A CIDADE NO BRASIL 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 Estou bem. Tia, não me disseste uma vez algo sobre aceitar que sou humano como todos os outros? Do you, Ben? Mestres na arte de usar as minhas palavras contra mim. Estou bem, Peter. Só um pouco cansada. Então, e o Miles? Ele não está a ajudar? Ah, está, sim. Foi buscar provisões médicas ao centro de ajuda. É impressionante a velocidade com que gastamos antibióticos. Ok. Descansa um pouco as pernas. Vou organizar o descarregamento e ver como está o Miles. Combinado? Está bem. Assim posso tratar do meu orgulho de Parker Frido. Vá lá, Miles. Responde. Não me quero preocupar contigo e com a tia. Cala-te, cala-te. Isto não vai ser fácil. Como é que uma cambada de presos fez isto? Parece que uma escavadora explosiva passou por aqui. Não posso voltar atrás. A Fist precisa dos antibióticos. Ouviste o som que a cabeça dele fez quando levou o soco do gás grande? Parecia um inseto. Eu ouvi. Foi isto. Despaixa-te. Estou a ouvir coisas. Ei! Quem está aí? Devo conseguir subir aquela parede. Uma caixa médica na tenda. Talvez isto seja fácil. Viste como é que ele passou por aqui? O gás é um animal. São os dois. Ainda bem que estão do nosso lado. Vocês os dois! Venham cá! Gases, iodo, nada de antibióticos. Tenho de continuar à procura. Mas tem que usar bem. Vamos já! Este sítio deixo... O que é que foi isto? O que é que foi isto? Isto pode acabar agora. Dá-nos a localização e o horário das vossas entregas de provisões. Não tenho essa informa... Acredita? Odeio ver o Benzer esmangar-te. Dá-me volta aos estudos. Dá-me rirmação. Há ali mais provisões. Tenho de passar por aqueles tipos. Não tenho autorização para isso. Ah, que bem. Não é isso que o Benzer quer. Vão matar de idiota! Foi aquilo. Não tenho esquecido nada. Deve ter imaginado. Por que é que os tipos fortes querem tanto destruir o chefe? É por causa do Osborn. Querem mostrar que ele é fraco. Não consegue proteger a cidade. Quero dizer drama a mais. Desde que nos deixem ficar com o que quisermos... Não quero saber. Sim, meu. Estas cenas vão valer uma fortuna no mercado negro. Anda, vamos continuar a revistar. Deve ter imaginado. Parece que vão dividir o que saquearem. Outra tenda de provisões. Faz figas. Bem, é bom. Quintos de emergência. Nada de antibióticos. Tem de haver alguns por aqui. Tenho de evitar o sniper. Por favor, não me envergonhes. Tem calma. Fala lá. Tchau, tchau. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Mais provisões? Vá lá à caixa, tens de ser tu! Amoxicilina. Perfeito. É um homem muito grande. Encontrei a escavadora explosiva. Rota-se horários de entrega. Agora! E há-se casal! Senhores! Peço desculpa. O meu sócio é... ...deselegante. Ele não compreende a nobre arte da persuasão. Parei! Nós vamos! Não tinha de ver aquilo! O que foi isto? Vai ver! Já! Acho que ele não me viu. Tenho sempre aqui. Ah! Quem quer que esteja aqui? Apareça! Não tenho tempo para isto! O túnel! Agora estás a brincar com as luzes? Eu vou brincar com a tua cara! Apareça! Eu prometo não te esmagar! Vá lá! Não me vejas! Não me vejas! Não me vejas! Não me vejas! A única forma de avançar é passando por ele! Não me vejas a minha paciência! Aparece! Já! Não te esmagar! Espera... Eu não preciso disto! Eu não preciso disto! Não me vejas comigo! A única forma de avançar é passando por ele Estás aqui com a paciência Aparece? Já! Espera... Eu não preciso disto Foi por pouco Eu tenho de sair daqui Deve estar perto da saída Oh meu, eu tenho de sair daqui Talvez seja seguro aqui em cima Vamos te encontrar Vou esmagar-te Ali, aquele contentor É a minha saída Não te posso esconder Aparece G mà Ah 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.